Rio de Janeiro continua quente Felipe, você me salvou Você não iria ter o meu tour pelo Rio de Janeiro hoje Muito obrigada, moça, Deus salve ao mototaxi Tchau, obrigada Bora correr Peraí, galera Nossa, eu me machuquei Corri, corri tanto Hoje, às 10 horas de manhã, eu marquei um passeio pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro Em grupo, como explicação Mas aconteceu alguma coisa? Eu sei que vocês gostam daqueles detalhes pessoais, então Ontem, meus amigos cariocas decidiram me mostrar um lugar que se chama Bafo da Prainha E ontem foi sexta Então eu vou fazer esse passeio sozinha Porque claramente todos os meus amigos dormem ainda pra caramba É muito preguiçoso Mas meu desejo de conhecer a cidade foi mais forte do que qualquer ressaca Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a professora que estuda português Que hoje vai descobrir todas as pérolas da cidade do Rio de Janeiro Sim, eu vou fazer um passeio com a grupa E curiosidade é que isso é a minha grupa em português Mas olha, essa é a grupa em espanhol E aquela grupa em inglês Percebo muito mais gringos na cidade do que os brasileiros Muita cidade turística, muita Falei, olha pra meu grupo, agora vou mostrar o grupo Essa é a época do Império do Brasil No site falaram que o Guia vai ser a pessoa que mais conhece a cidade de todos É um local verdadeiro É todos os dias aqui? Todo santo dia É caótico E a semana é mais tranquila E a semana é mais tranquila Tranquila? A pessoa que está comigo, por gentileza, aqui na calçada Vou fazer uma pequena receita que representa a confeteria A testa talvez abra um pouquinho, dá pra tirar alguma foto externa Mas vamos seguir o percurso Mas o sotaque dele não parece sotaque carioca, né? Muita piada! Mas ele conta interessante, parece que sabe tudo da cidade Eu ouvi muito sobre esse lugar Porque teria a Colômba Não abriu ainda? Está abrindo agora mesmo, o momento especial do dia Mas é muito lindo Mas aquilo é o Deus do céu Será que tem alguma coisa de graça? Ou talvez um lugar tão famoso? A tiro não acaba Eu já quero tudo Não sei se eu estou pronta para ficar nessa fila As pessoas estão me olhando Pensando que eu quero cartar a fila Você está daqui! Melhor sair Vou sair Só queria vir por perto E mostrar para vocês Melhor voltar em outro dia Que dia é melhor voltar Para ter possibilidade para provar alguma coisa lá? Dias da semana Fica mais tranquilo Obrigada Vamos lá, pessoal Olha o carro do Danone, hein? Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal É bem gostoso passear no centro do rio, agora é 11 da manhã, então eu disse Eu não posso chamar esse boteco, cafés, restaurantes, eles são muito atraentes Sim, isso qualquer coisa, mas novo boteco, isso é chique demais Essas ruas pequenas e fininhas, eu não tinha na minha cabeça quando eu estava pensando em rio Eu sabia que tem a parte mais nova, que é o Capacabã na Ipanema, todos os prédios de vidro novos, praia, orla grande E o centro histórico eu pensei que também são ruas grandes, prédios gigantes, essa associação eu não sabia Mas parece que a cidade é muito diversificada, tem isso, 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 tem um pouco de tudo Atrás de uma rua cheia de bares, começa outra rua cheia de bares Um labirinche verdadeiro, olha só Na cada canchinho está acontecendo alguma coisa Esse lado do rio eu não conhecia, e estou gastando muito O guia fala que aqui morava a Carmen Miranda quando ela chegou do Portugal Olha só Ah, na praça 15, tem uma feira que acontece só no sábado, e hoje é sábado E eu só entrei na feira, e quem eu encontrei? Matrioshki Claro Nossa, que chave E esse celular? Celular antigo, matrioshki, alho Rolê aleatório Carioca gosta da música, né? Galera animada faz sábado o direito aqui no porto Saindo dessas ruas pequenas do centrinho, você chega diretamente Em algum absolutamente outro clima, vibe e tudo Eu descobri que dá pra ir de barco, daqui pro outro lado, onde está o Niterói Niterói é aquela cidade vizinha do Rio, é certo? É sim Abraço pra Niterói Alco Posso gravar? Eu não Sou arte Pode Sou muito feio O principal é a arte que a artista faz, né? Sim, sim Mas você não é feio não, que isso? É tão sim Gente, ele é fofo Esse pau como eu não conhecia, esse jeito de preparo eu também não vi antes nas feiras É algo como uma coisa do Rio? Nossa, quanta coisa aqui interessante Eu já perdi a minha grupa, guia já não sei onde, mas eu tô na feira curtindo a vida Nossa, ropa dos anos 70 Aqui tem toda vibe Coisas antigas, ó, aqui parece que tem suquinho A partir de dois reais Que isso? Eu quero morar com mais express, por favor Milho Nossa, eu perdi o grupo de verdade Utss Cadê eles? Cadê eu tô sozinha no centro do Rio de Janeiro? Perdi meu grupo Mas quanta coisa legal Legal É moderna Para todas as idades Diversal para todas as idades Caraca Eu não aguentei, comprei milho Como decoração dos milhos Esse cheiro, quando eu sinto cheiro de milho, já era Dá pra mim, dá pra mim Com manteiguinha, com sal, por favor Olha a Chiradentinha Boa Boa Achei, encontrei Eu já tava pronta pra continuar minha passeio própria Por que não, né? Onde estamos? Um lugar lindo Parece museu, né? Mais uma homenagem ao Tiradentes Nessa praça, lindíssima Prédio maravilhoso Mas vamos falar a verdade Toda a minha atenção está roubada com esses cocos estranhos Jesus Cristo Caramba da minha vida, gente Agora vocês têm que me explicar o que é isso Tem até um flor Essa coisa chega de flor Dá pra tocar um Pesado, grande, igual a um coco Eu não entendi nada Isso é muito interessante Eu nunca vi essa coisa antes Eu não sei se vocês comem isso aqui no Rio O que vocês fazem Tício Constrói mais casas Fazem bebidas Estou curiosa E também curiosa saber se você me segue nas outras redes sociais Sim, procura-me no Instagram No Tik Tok Onde eu tô fazendo mais conteúdo extra para vocês Onde vai ter muitas stories, fotos, vídeos Dessa viagem e das minhas outras viagens no Brasil Segue o link no descrição Ou somente coloca Olga do Brasil E eu vou aparecer lá Essa é a mistura de todas as cidades que você é Já vive na sua, sua, sua vida Se chama Rio de Janeiro De verdade, cada vez eu viro para a próxima esquina Para ver alguma coisa no centro E aparece absolutamente diferente prédio Alguma arquitetura marcante De algum país, outro país Mais um, mais um Praça, parque, porto Nossa Muita sol, muita água A gente está no meio de inverno Eu estou me queimando E não acredito nesse clima Carioca, se vocês têm inverno Acontece inverno na cidade Eu trouxe comigo vários sweaters Mangalonga E só duas camisetas E no final eu só tô usando essas duas camisetas Na todas as fotos e vídeos Só vou usar Como é essa roupa essa? Eu não posso acreditar Que tá perto de São Paulo De Santa Catarina E não é longe Não é um voo de seis horas O clima muda de oito para oitenta O Rio de Janeiro continua quente Interessante esse metrô de cima Que existe aqui no Rio Eu não usei ainda Mas tem cara muito moderna E muita ecológica Não sei se é caro Não sei se não funciona Quanto é o ingresso? Em passagem? Não, é normal Para uma coisa tal prática É moderna Ainda aceitável Vocês acham que é caro? Tchau, gente Show Ele primeiro começou a falar comigo Falou Oh, ela tá famosa do YouTube E depois? Ai, que legal Carioca tímido Nossa, menina nossa Teatro Municipal do Rio de Janeiro Olha isso, gente Pena que hoje tá fechado Eu já tô pronta Pra entrar na cada porta Na frente tem outro prédio lindo Na verdade no centro passear É bem legal Se alguém está com saudade De alguma arquitetura Mais histórica Antiga Centro do Rio de Janeiro Por favor, venha pra Vita Na minha grupa De nosso turismo de hoje Eu encontrei a Juliana Lindíssima De São Paulo O povo está na mesma E sabe, eu quero perguntar a ela Por quê? Nos meus comentários Frequentemente as pessoas Começam essa história Sobre liberdade De São Paulo Rio de Janeiro O que você acha Sobre tudo isso? Você como homem Paulistano Chegou pro Rio Pra fazer turismo Primeira vez Primeira vez Como que? Impressão E o que você acha Da rivalidade Se ela realmente existe? Eu acho que é mais uma coisa Teórica Eu vejo muito As pessoas comentarem Sobre isso Mas vindo pra cá Me senti super à vontade No Rio Assim, as pessoas Todo mundo amigável Isso, muito amigável Assim, o pessoal Muito caloroso com a gente Então acho que essa rivalidade É mais no futebol também E a cidade em geral? Ah, é maravilhoso Lindo demais Eu também Saí hoje Para esse passeio no centro Pensei que é uma hora Dois horas E vamos acabar Mas a gente está quase três horas E ele falou Que a gente vai ver sua metade E ainda tem outra parte Que não tem tempo para ver Recomendo para todo mundo Quem ainda não foi no Rio Vai, vai, vai Faz isso Faz essa viagem Meu coração pirata Toma tudo pelo frente Nossa alma adivinha Não fala que você não adivinha a música, né? Não Roupa nova Coração pirata Gente Minha música preferida Da roupa nova Eu já sabia Mais cocos Vocês podem ver Essa pirâmide? Eu não sei se é verdade Mas falam Que isso é A igreja É igreja, gente Essa é a igreja mais moderna Que eu já vi Não sei se eu posso entrar Gostaria de entrar Para ver como é por dentro E naquele ponte A guia falou Que passa Bondinho Tem que descobrir Esse bondinho Tem tanta coisa Para fazer no Rio Nossa senhora Essa cidade precisa Muito mais tempo Do que eu pensava Helga Oi, eu sou Encontrei seguidor Você me assustou Oi, Helga Aliás, obrigada Pelas dicas Que vocês me mandaram No DM No Instagram Dicas Que vocês me mandaram Sobre Tem que ir Na escadaria Salaron Parece Que talo Uma tração turística Muito famosa Aqui no Rio Então parece que é Eu tô indo Gente, eu tô indo Então eu cheguei Nessa famosa escadaria E a única pergunta Que eu tenho É Que horas E que dia Tem que chegar aqui Para conseguir Uma foto Aqui Aquela Como as pessoas fazem Sem todo mundo Não, eu esperava Que vai ter gente Mas aqui É uma feira Completa Tipo Um monte de galera É um lugar Famosíssimo Afinal Quantos azulejos Do mundo inteiro E tem uma fila Para tirar foto Mas no mesmo tempo E não sei se faz sentido Essa fila Porque Socorro Deus Ah, esse menino Entrou fora da fila Cortou a fila É a briga Que quase começou Mas mesmo Se você vai ficar na fila A foto Vai ser Com muita outra galera Ah, eu posso tirar foto Aqui do canto Também é lindo Muito turista Gente Não imagino Quantas pessoas Tem aqui no verão Gente Olha isso Quem assistiu O meu vídeo Do Iguazú Sabem do que estou falando Né? Coati Iguazú Isso São Lembranças Que baixinho Muito Tchau Eguazú Eguazú É claro, até tem azulejos da Rússia, esses dois últimos, exatamente, e ainda tem um monte de gente Que lugar famosíssimo, interessante, todos esses azulejos, nossa, uma coleção, uma história Com certeza eu amei passear no centro do Rio de Janeiro, isso foi muito mais do que eu esperava Eu sabia que cidade é linda, com certeza, todo mundo fala, né, cidade maravilhosa Mas o centro foi mais do que eu esperava Vamos pro próximo destino, que eu não posso perder, quero ver E última programação nessa cidade maravilhosa é claramente Cartal postal da cidade, eu ouvi falar aquela frase que os gringos vão pro Rio de Janeiro Para abrir o Cristo Redentor, mas os brasileiros vão pro Pão de Açúcar E tentam indivinhar qual atração entre esses dois eu escolhi Não faço ideia Certo, passeio no metrô do Rio de Janeiro Brincadeira gente, vamos subir no Pão de Açúcar Tem que subir de bonde, depois vamos ver o que tem tempo Porque eu não sei, estou muito animada Gostaria muito de ver o Porto do Sol Mas não sabia que Rio de Janeiro é o irmão mais próximo de São Paulo Porque o trânsito pra Copeta O caminho que deveria levar 20 minutos, levou uma hora Por isso a gente não vai ver o sol Mas a gente vai ver esse luz, o céu limpo e essa vista Bem espetacular Mais, mais lindo, o que pode ser mais lindo Gente, eu tava pensando que quem vai pra essa atração tal tarde nessa hora Talvez eu vou estar sozinha Um bom dia cheio das pessoas Porque ver a cidade de cima de noite Balançando, balançando Praticamente tudo bom de estar olhando pra mim Porque o que tá lá não tem nada interessante não É claro, vou falar a verdade Que no início quando cheguei aqui pensei Putz, eu perdi o luz do sol Eu perdi tudo Que desperdício E agora eu descobri que de noite Aqui é uma maravilha Gente Ver o Rio de Janeiro igual aos pássaros vendendo o rio Inrepetitível Não sei por que eu pensei que esse lugar é um mirante só Você olha pra cidade de cima, assiste por do sol e saímos Não, aqui tem um monte de lojas Tem vários restaurantes Tem algumas pizzerias Tem não sei o que Algum parque Bosque Um monte de lugares pra tirar foto Alguns Aqueles Como que chama isso em português? Esse negócio que você bota nos seus olhos pra ver de longe Não sei como que chama Binóculo Não, eu sabia isso era com maçãs Binóculos É né, russo binóculo Quem poderia pensar? Minha câmera não é boa de noite Vou tentar mostrar Cristo Redentor Está ali, está ali Ele está ali Pão de açúcar de noite É uma experiência diferente Muito romântica E muito linda Vocês sabem que pra todos os gringos O cartel postal do Rio de Janeiro É Cristo Redentor É não o pau de açúcar A maioria dos gringos nem sabem que pau de açúcar existe Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Caramba total E a mesma coisa na Rússia Sim, com certeza Quando minha família vai assistir esse vídeo Eles não vão entender nadíssimo E me mandar mensagens Mas cadê o Cristo? Você foi no Rio e não foi pro Cristo? Sim, existe possibilidade que eles vão me queimar Mas acontece assim Que os brasileiros me falaram mais desse lugar Tipão de açúcar De Morro da Urca Morro de Urca Não Por isso eu tinha mais curiosidade sobre esses lugares, gente Mas sem dúvida nenhuma O Cristo eu também quero visitar Só que vou deixar isso para a minha próxima viagem para o Rio de Janeiro Porque essa viagem é bem curtinha É só um fim de semana Agora aqui no Morro da Urca É uma atmosfera bem diferente Bem especial Saiu aquela aglomeração das pessoas Tocou uma música muito mais romântica Só as casais A vibe linda Cidade brilhante Rio de Janeiro Deixou um gigante gostinho de quero mais Quis dizer quero mais Aliás Aliás, isso é o primeiro bondinho que estava levando as pessoas para o Morro da Urca e para o pão de açúcar É o bondinho mesmo, literalmente Não, eu não posso gravar final do vídeo aqui Essa coisa fecha o meu rosto Só se fosse assim Sabe aqueles vídeos no Youtube que falam O que fazer em Rio em 24 horas? O que fazer em Rio em 2 dias? Minha resposta é assim Melhor não venha Aqui tem tanta coisa para fazer Que eu cheguei para alguns dias 3 dias só E eu entendi Que isso é só um cheirinho Eu não vi ainda tanta coisa Vocês me mandaram tantas recomendações Pessoas me falaram sobre tantos lugares Não, eu sabia deste início que precisa muito mais tempo para essa cidade Mas eu feliz que essa viagem aconteceu Eu vi tudo o que eu vi Foi muita coisa Eu vou voltar em breve No verão Quando eu vou poder nadar na praia Eu também passada Chacada Nossa Mas falando a verdade Parece que aqui não tem inverno Olha só Eu estou assim No meio do inverno Deixa o like para esse vídeo E até a próxima Beijo No coração Tchau, tchau